Samira, você podia mandar uma rima. Posso mandar? Vai. Agora eu vou dizer, agora eu vou te falar. Tô aqui no Multishow e eu vim para rimar. Eu rimo com a Foquinha, vou rimando com a pequena. Rimo com você e rimo quem mora lá no Helena. Gostou? Ela foi com convicção. Quem é Helena? A amiga minha! Ela foi com... Amiga, gostei. Gostou? Eu acho que mereceu um pontinho, um ponto. Não, nem vem, Foquinha, sai fora. Ai, eu achei tão legal. Você gostou? Gostei. Não, eu ainda tenho que ver o placar ainda. Um pontinho só pra dizer, uau! Ainda tem que ver o placar depois que ela ganhou, né. Então não vem com um ponto nada, garota. Mais um pontinho. Se liga, Foquinha. Depois daqui, eu te dou uma metadinha. 583, 583. Tô com 33 pontos à frente, hein, Samira. Se liga, se liga. Lembrando que o prêmio é uma panela de pressão. Foquinha, porque depois eu te dou uma metadinha no final. Pequena. O que é isso? As minhas rimas são assim. Que rimas são essas? Você viu? O que é essa menina falando, gente? Viga, Foquinha. Fica bem quietinha. Senão, saindo daqui, vai levar uma amuletadinha. Ai, um ponto. Um ponto pra pequena, vai. Ai, não. Eu amo isso. Que rima agressiva que é? Que rimas são essas? Pega agressiva. Mas eu gostei. Vamos de um ponto? Um pontinho pra pequena. Acho que ela merece. Eu acho que tá ótimo pra ela. 583 pra Samira, 557 pra Lors. 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 Pegou, gente. Pegou, pegou. Carol Biazin mandou essa no primeiro dia. Não, isso porque é do meu time, né? E pegou, o Brasil tá falando. Não. Será que não foi uma jogada de marketing que ela fez? Eu acho. Não adiantou de nada, tá ali no chão. Eu não ia falar, mas você falou, né? Acho que foi um marketing negativo. É meio complicado isso. A gente tem mais uma missão? Gente, hoje a gente tem uma missão. Parece que tem um VT e uma missãozera. Será que vem aí? Missãozera? Dos cria. Agora temos... Ai, agora temos a missão da Ruivinha versus Letícia Muniz. Não é? É isso. A Letícia é maravilhosa. Vamos ver. A Ruivinha também, mas a Ruivinha já tava com a gente. A Letícia pela primeira vez agora. Olha! Envolvendo. Eu amo. Gente, a missão de hoje. Ó, pegaram pesado com a gente. Mas estamos aqui. Estou aqui com a Letícia Muniz porque nós vamos pegar a galera aqui pra gente tentar fazer uma coreografia pra viralizar, né amiga? É isso, né, Ruivinha? Assim, já caí aqui de paraquedas sabendo que ia ter o quê? Que não só que competir, mas que fazer dança. Dançar eu não sei, mas eu tenho carisma, meu amor. E eu vou ganhar essa. Eu cheguei pra ganhar. Então vamos ver então. Vamos ver então. Oxi. Então vamos agora ver então. E aí galerinha, vocês sabem que eu sou a rainha da dança, né? Tô aqui com a duplinha, né? A gente tem cara que sabe mandar o passinho daquele jeitão. Mas a gente precisa criar uma coreografia aqui. Top, e aí? Você vai me ajudar? Vamos. Tamo junto. E você? Com certeza, tô pronto. Nossa dancinha pode ser mais ou menos assim, ó. A gente começa assim, aí faz o oi, 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 aí depois faz assim e joga, né? Será que eu decorei? Você solta uma batida de funk aqui pra gente. Vamos começar. Eu odeio essa coreografia, espero que peguem. É com vocês. Agora é o seguinte, tô com duas gatas aqui. Amigas, fiquem tranquilas que dançar também não é meu forte. Mas o meu forte é sedução. Seu também? Senti. Com certeza. Ai, gostei. Com certeza. Então vamos fazer um negócio sensual pra gente ganhar esse ponto. Esse ponto vai ser nosso. Eu vou lançar o primeiro passo próximo de vocês, tá? Uma bunda, que bunda seduz, né? Aí fez um carinho na bunda. Esse é o primeiro passo. Segundo passo com você. O que a gente faz agora? Ai, desceu. A gente estira pra trás. Estira pra trás e termina no carão sedução. Então vamos lá, hein? Valendo, hein? Então vamos lá. Virou e arrasou no carão. Ah, mas esse ponto é muito meu, gente. Arrasamos. Gente, estou aqui com mais uma dupla. Tá com o cara que vai arrasar e vai fazer a dancinha viralizar. Eu posso contar com vocês? Vamos fazer, vamos fazer. Eu vou começar dando um passinho e você já inventa o outro. Vamos lá. Juta e brau. E o resto? O segundo é esse. Vamos fazer o passinho mais difícil agora pro final, tá? Vai. Agora a gente vai fazer completo. Vai. Vai. O passinho. Eu amei, gente. Vocês arrasaram. E aí, vocês gostaram, gente? Por favor, ficou lindo. Bom, a gente segue aqui em busca da vitória. E a gente ganha o ponto, o quê? Na confiança. Amiga, vambora. Me fala aí. Você falou que sabe uma dança. Como que é? Cruzou. A perninha. E tchá. Arrasa no carão, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1. Cadê o carão, amiga? Tchá. Toma essa. Esse ponto é nosso. Continua, continua. Não deixa cair o requebrado. Pois eu duvido você fazer esse movimento aqui. Ah, eu consigo, ó. Que coitada. Mas eu duvido tu faz isso aqui, ó. Nem sabe, mana. Ai, minha filha. Eu tenho certeza que eu ganhei essa competição. Meus dançarinos foram muito melhores. A gente o quê, ó? A gente foi o que foi. A gente se jogou, meu amor. Quero saber de vocês aí do estúdio quem levou esse ponto. Eu, né? Eu, óbvio. Eu! Eu! Fui eu, cara. Fui eu, cara. Gente, o que deu? Eu acho que o da Ruivinha sempre teve mais passos e tal, sabe? Eu amo a Ruivinha dançando, gente. As coreô. A Muniz, ela... Foi mais a sensualidade, que ela falou que era o forte dela. Ela só jogou mais uma bunda, um carão. Eu amo. Então estou com ela. Então estou com ela. Ai, gente. Eu gostei das... Não sei dizer... Eu tô com a Ruivinha, né? Pronto, acabou, né? A gente já tem o placar de como foi essa missão? Vamos ver. A direção, a produção, o... Deuses decidiram. Ai! Olha! Ai, a gente ganhou. A Ruivinha entregou, eu falei. Eu falei. 20 pontos. A gente ganha. 20 pontos. Se fosse da sedução, essa prova, com certeza a Muniz tinha levado. Realmente. Eu falei. A Ruivinha trouxe... É variedade, entendeu? Mas é como era da dancinha... É...